Proposta de experimento, produção e avaliação da cinética de reações da invertagem de leveduras. Autores Contextualização das experiências cotidianas As atividades experimentais são importantes na ciência da natureza, para motivar e envolver os estudantes. Experimentos conceptualizados com as experiências cotidianas oferecem oportunidades para relacionar fenômenos observados no dia a dia, com o conteúdo disciplinar, e que enriquecem o ensino. Superação de obstáculos No caso da química e da biologia, possibilita superar obstáculos relacionados aos conceitos abstratos tratados nessa disciplina. Entre os conceitos abstratos está a cinética das reações ismáticas, que englobam múltiplos conhecimentos matemáticos físico-químicos. Falta de equipamentos nos laboratórios Os laboratórios das escolas de ensino médio não dispõem de instrumentais e reagentes necessários para a realização deste tipo de abordagem. Portanto, para transportar as dificuldades, foi exposta uma atividade experimental, na qual se utiliza materiais de baixo custo e fácil acesso, e que podem ser realizados de forma itinerante nas próprias salas de aulas convencionais, adaptando-as para a realização desta atividade prática. Materiais necessários O experimento foi testado com estudante de ciências biológicas, licenciatura, bacharelado, e os materiais utilizados foram 10 gramas de levedura de panificação, 50 gramas de bicarbonato de sódio, umas científicas para tubos Epsindor, uma caixa de isopor de aproximadamente 1 litro, 10 tubos de Epsindor de 10 ml, garrafas PETs de 500 ml, seringas descartáveis de 1,5 e 10 ml, um embolidor de 100 watts, um termômetro para temperaturas de 0 a 100 graus Celsius, e um glicosímetro digital, com refil de 50 tiras de testes, utilizadas para o monitoramento da glicemia. Produção da enzima Na primeira parte do experimento, foi feita a produção da Invertase. As leveduras foram suspensas em solução de bicarbonato de sódio em uma garrafa PET, para que secretassem a enzima na solução. A solução foi sempre fugada, ou filtrada, para a remoção das células de leveza. E o sobrenadante, o filtrado, separado como fonte da Invertase. Hidrólise da Sacarose Na segunda parte do experimento, em tubos Epsindor, foram preparadas soluções contendo diferentes concentrações de Sacarose, as quais foram acrescidas de diferentes quantidades de soluções de Invertase. Logo após, os tubos foram colocados em banho-maria nas caixas de Isopor, com temperaturas controladas. Com esse experimento, pode-se verificar os efeitos das concentrações de enzimas e das concentrações de substrato na velocidade de hidrólise de Sacarose. Influência do pH e temperatura nas atividades enzimáticas Paralelamente, foram conduzidos outros experimentos semelhantes, porém com concentrações fixas de enzima e de substrato, na qual variou-se o pH ou a temperatura. Durante esses ensaios, a intervalos regulares do tempo, examinava-se o teor de glicólise formado com o auxílio de um glicosímetro. Curvas de Regressão A partir dos dados, foram feitas as curvas de regressão. Assim, foi possível demonstrar a produção de enzimas pelas leveduras. Avaliar os efeitos do pH, temperatura, concentração das enzimas e do substrato na cinética da hidrólise da Sacarose. Interdisciplinaridade Os experimentos também se mostraram adequados para compor propostas de ensinos interdisciplinares de Química e Biologia na cinética das reações químicas e nas reações enzimáticas na bioquímica. Agradecimentos Ao CNPq, a Fundação Araucária, a UEMP pelas Bolsas de Iniciação Científica e de Iniciação Tecnológica e de Inovação.